Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Meu nome é Williams Costa. Eu sou coordenador de projetos de um curso preparatório para concursos públicos aqui em Brasília. Já trabalho com concursos públicos há 10 anos, mas eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas. Então, a Campus Party é o meu habitat natural. Eu gosto muito, já participei dos outros eventos. Antes, eu era um espectador, eu sempre tive interesse pela área de tecnologia, não é por isso, não é, portanto, que eu não fui formado na área. E aí, por conta disso, eu resolvi vir aqui tentar dar alguma contribuição, né? Porque esses dois caminhos da minha vida profissional, eles se entrelaçaram em determinado momento. Concursos públicos e tecnologia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Aqui, como eu tinha dito, eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, mas eu exerci só por dois anos a minha profissão. Por quê? Na época da minha formação, em 2010, era uma época que estava tendo um intertício ali de vagas da área de tecnologia. Eu não sei quantos de vocês aqui são da área de tecnologia, mas quem é, às vezes, sofre com uma demanda muito grande, o mercado está aquecido, tem diversas vagas, diversas oportunidades e tem outros momentos em que você tem que brigar por uma vaga ou você aceita um subemprego. Aqui em Brasília, nós temos os profissionais de TI, eles são alocados em determinadas regiões, que eu digo ministérios, tribunais, em que os profissionais são contratados através de terceirizados. E, por conta disso, eles ficam ali à mercê da renovação de contrato ou não de determinadas empresas. Agora, quando, por exemplo, a empresa desiste de contratar aquela empresa que estava tendo andamento no contrato, aí o cara fica ao léu. Então, existia ali, naquele momento que eu estava formado, estava exercendo a profissão, uma insegurança muito grande na área de tecnologia. E eu pensei, caramba, eu vou estudar para concurso público. Por quê? Se eu estudar para concurso público e eu passar para concurso público, eu estou garantido. Não importa se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu faço um serviço foda, eu vou estar lá no meu emprego público, eu vou ter uma função para poder desenvolver, eu vou desenvolver e vou ganhar o meu salário no final do mês. Então, eu fui lá, comecei a estudar para concurso público. Só que, nessa ida de estudo para concurso público, eu comecei a trabalhar na área. Eu fui convidado pela pessoa que fez a minha matrícula. Ela falou, cara, você fala bem, você é descolado e tal. O que você acha de trabalhar aqui com a gente? Eu falei, pô, estou aí, estou desempregado. Tinha largado meu emprego para poder estudar para concurso público. Eu falei, vou, vamos. E aí eu fui. E aí começa a minha caminhada no mundo dos concursos públicos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Aqui, é só uma linha do tempo rapidinho, só para vocês entenderem essa minha ligação de tecnologia com concurso público. Eu comecei estagiando na CODAB, projetos, gerenciamento de projetos. Depois eu fui para suporte de comunicação no Bacen. Então, por exemplo, o banco, você vai lá no caixa eletrônico, tenta sacar dinheiro e não consegue. Estava eu lá, 11 horas da noite, mexendo nos canais de comunicação para poder atualizar e subir de novo e você ter o seu dinheiro tranquilo. Depois eu trabalhei rapidamente com certificação digital na FENACOM. E aí eu comecei a minha caminhada de concursos públicos na VESCOM. A VESCOM Cursos, ela foi líder de mercado aqui em Brasília. Era um tempo auro de concurso público. Ganhavam milhões. E aí, de repente, por algum problema administrativo, eles quebraram. Fechou. E aí essa empresa, ela foi vendida, a estrutura, o que tinha para o IMP Concurso naquela época. E aí eu migrei. Eu saí da VESCOM e fui para o IMP. Depois, eu recebi a minha primeira grande oportunidade no mundo dos concursos públicos. Eu recebi a oportunidade de ser coordenador de uma unidade do GRAM CURSO. Um rapaz que já tinha trabalhado comigo no IMP, ele tinha ido para o GRAM CURSO anteriormente. E aí surgiu uma vaga de coordenador do GRAM CURSO na unidade do GAMA. Eu falei, ele conhecia o meu trabalho, achava bacana. Ele falou, William, você não tem interesse em ser coordenador aqui, não? Eu falei, tenho. Então, vamos. Comecei a trabalhar no GRAM CURSO do GRAM CURSO. GRAM CURSO presencial. CURSO presencial para concurso. Depois disso, eu recebi uma promoção. Por quê? Porque eu fui para a principal unidade do GRAM CURSO na época, que era Taguatinga. Não sei se vocês são daqui de Brasília e tal, mas ali em Taguatinga, ali no Centro de Taguatinga, na pontinha do Centro de Taguatinga, tinha uma unidade enorme do GRAM CURSO. O GRAM CURSO era uma indústria de concursos públicos presenciais aqui em Brasília. E eu tive a oportunidade de ser coordenador naquela instituição. E aí, existe um intertício em que o dono do GRAM CURSO, o Wilson Grangeiro, ele resolveu ser candidato político, deputado federal. Ele abandonou a escola durante um período. E aí, esse período que ele abandonou a escola, o que aconteceu? As coisas começaram a desandar. Contas, enfim. Tudo começou a desandar, a escola começou a perder força. E aí, o GRAM CURSO presencial começou a perder força. Quando isso aconteceu, o GRAM CURSO tomou uma decisão de sair do mercado presencial de concursos públicos. O filho do José Wilson Grangeiro, que era o dono do GRAM CURSO, que é o Gabriel Grangeiro, ele estava estudando nos Estados Unidos. voltou, retornou ao Brasil. E ele falou, pai, eu quero tocar esse negócio. Mas eu quero tocar esse negócio online. Porque eu fui lá, eu estudei, eu vi que o futuro é online. Eu vi que esse negócio presencial aqui não tem futuro. Então, eu quero tocar esse negócio online. E aí, foi. Desmembrou a empresa. Continuou o GRAM CURSO presencial e nasceu o GRAM CURSO online. O GRAM CURSO presencial foi vendido em formato de franquias. Então, aqui em Brasília, existiam umas 12 franquias do GRAM CURSO presencial. E o Grangeiro Filho começou a tocar o GRAM CURSO online. E nessa mudança de caminho da empresa, eu continuei por um período no GRAM CURSO presencial e depois as coisas começaram a não ser tão lucrativas. A rentabilidade do coordenador de unidade não era boa. Eu ganhava comissão, por exemplo, por vendas. As vendas não estavam boas. Eu recebi uma outra proposta de um curso chamado Espaço Campus e fui. Foi bacana, foi uma experiência bacana. Um curso que estava crescendo na época em Brasília. Mas, eu fiquei com aquilo na cabeça. Cara, o futuro é online. Esse mercado, eu acho que ele tem uma estrutura aí para poder crescer de forma exponencial online. E aí, dentro da estrutura desse curso, eu recebi a oportunidade dentro do curso online deles, que é o Estúdio Aulas. É a versão online do Espaço Campus. E fui. E, durante um período, eu comecei a trabalhar com cursos online e eu falei, cara, isso daqui realmente é escalonável. Às vezes, saía um edital, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã eu fazia uma live para poder divulgar que o edital tinha sido publicado. E aí, tinha 400, 500 pessoas. E, numa sala de aula física, eu podia colocar 150, 160 pessoas. Eu falava, caramba, eu vou ganhar muito mais dinheiro com isso do que com o curso presencial. E eu me encantei pelos cursos online. Eu falei, cara, é aqui que eu vou ganhar dinheiro. É aqui que eu vou prosperar. Só que, depois desse período aqui, trabalhando nesse curso, eu recebi uma outra proposta de um curso que eu já tinha, já estava em casa, eu já conhecia ele, que era o IMP. Na estrutura do online. Estava nascendo um bebê chamado IMP Concurso Online. E eu falei, cara, eu não vou perder essa oportunidade de pegar um projeto iniciando do começo e fazer aqui, moldar ele daquilo que eu acredito, que eu sei que pode funcionar. E hoje, depois de um período somente no IMP Concurso Online, eu trabalho nas duas estruturas do IMP. IMP Concurso Online e Presencial. E aí eu queria contar uma coisa para vocês, uma particularidade do IMP. O IMP Concurso, ele é o maior curso presencial de Brasília, o maior curso presencial do Brasil. Aqui, nós temos o maior celeiro de concursos públicos. Aqui, a gente tem as maiores oportunidades. Aqui, a gente tem o maior número de vagas. E dentro dessa estrutura de vagas para concurso público, o IMP, ele se consolidou. A gente está há mais de 12 anos no mercado e há 12 anos o IMP é o primeiro lugar. Agora, a pandemia acabou limando diversos outros cursos que existiam aqui em Brasília presenciais e praticamente, hoje, só existe o IMP Concurso nessa estrutura presencial, tradicional, que a gente conhece. Os outros cursos, ou eles estão muito mal das pernas, ou simplesmente fecharam as portas, não aguentaram. Segurar pessoal, estrutura, tudo isso. Eu quero falar um pouquinho para vocês dessa indústria de concurso público para vocês entenderem essa questão que eu estou explicando. Hoje, no Brasil, nós temos, esses dados são de 2022, 163 mil vagas para concursos públicos. É muita vaga para concursos públicos. Isso faz a gente entender um pouquinho por que isso virou uma indústria. Essa notícia é do blog do Gran Cruz Online. Só que, no DF, esse ano, nós temos mais de 15 mil vagas voltadas para concursos públicos. Concursos do Distrito Federal. Vou só dar um exemplinho aqui para vocês entenderem que isso é muito maior. TJDFT. O edital do TJDFT está publicado. só que ele não é um concurso do Distrito Federal. O TJDFT é um órgão da estrutura do Judiciário. Então, ele não é um órgão do Distrito Federal. Ele não está nem nessa conta aqui. Então, a gente tem muita, muita, muita vaga. Só que, aqui no DF, a gente abriga diversas estruturas federais. Então, aqui, é só GDF. Eu estou falando de GDF. Tem 15 mil vagas no GDF aqui. Fora TJDFT, CGU, TCU e tudo que tem U. Então, assim, dentro dessa estrutura, a gente vê como que os concursos públicos movimentam a economia do Distrito Federal. E aqui, eu queria abrir uma aspas, até porque eu estou na Campus Party, para poder falar especificamente de TI. E eu não trouxe nenhum curso específico de TI aqui. porque nós temos, por exemplo, CERPRO, MINC, SEBRASP, enfim, a gente tem diversos concursos voltados para tecnologia, para analistas de sistemas. Mas, eu queria passar uma particularidade aqui para vocês, que o perfil que os órgãos estão procurando mudou. Por exemplo, carreiras policiais, especialmente as polícias especializadas, polícia federal, rodoviária federal, polícia civil, as polícias investigativas. Elas estão voltando o conteúdo prático da prova, o que eles cobram em prova, para o público da área de tecnologia. Então, antes, a gente não tinha informática pesada nas provas de concurso público. Hoje, a gente tem. A gente não tinha cobrança de conteúdo de tecnologia da informação. Hoje, a gente tem. Eu fui atrás de um dado para poder entender por que que esses órgãos mudaram a visão para os formados, para os usuários, para quem é da área de tecnologia. A cada 100 aprovados no último concurso da Polícia Federal, nós tivemos uma evasão de 50% de alunos que eram formados na área de Direito. Por quê? Porque o aluno da área de Direito entende que esse concurso aqui é um concurso meio e não um concurso fim. O cara passa na Polícia Federal, na Polícia Civil do DF, mas ele é formado de Direito, ele vai fazer o concurso de delegado, ele vai fazer procurador, promotor, enfim, ele evade do concurso. E aí, o órgão fica na mão. Ele acabou de fazer um concurso, moveu uma estrutura toda, botou um cara na administração pública e aí o cara sai meses depois, um ano depois, dois anos depois. Já o profissional de TI, a cada 100, 100 pessoas que são formadas na área de TI, 93 permanecem nessa área. Ou seja, eles entenderam, cara, esse cara já me serve, o mundo hoje é digital, e aí eu tenho um profissional desse dentro da minha estrutura, e ele não evade, é esse profissional que eu quero para trabalhar comigo. O mesmo serve por exemplo, para carreiras bancárias. Hoje, o perfil que os bancos querem é um profissional tecnológico, um profissional que saiba lidar com tecnologia, um profissional que entenda o que é o mundo dos bancos digitais. Eu estava comentando com a minha esposa que eu não sei, eu não lembro qual foi a última vez que eu peguei numa nota de dinheiro. A gente não trabalha mais com dinheiro, a gente trabalha com PIX, a gente não mexe mais com estrutura física nem de dinheiro. Então, a estrutura dos bancos mudou e a estrutura de profissional que o banco procura também mudou. Tribunais, ministérios e concursos da área jurídica. Hoje, 90% da estrutura desses órgãos trabalha remotamente. Aos poucos, em alguns órgãos, alguns ministérios aqui no DF, a gente está voltando presencial, mas é bem aos poucos mesmo. eu tenho uma amiga que trabalha no TJDFT, que ela mora em Orlando e faz trabalho remoto, autorizado pelo TJDFT. Então, se a pessoa não tiver o mínimo de conhecimento da área de tecnologia, ela não consegue fazer todos os processos que ela precisa fazer. Não é só trabalhar com pacote office, não é só trabalhar com básico de computador, você tem que saber o mínimo para você fazer uma petição judicial online, enfim, tudo que é voltado para a área administrativa, só que tecnologicamente. Enfim, eu cheguei aqui em carreiras educacionais porque nós estamos próximos de um concurso para a Secretaria de Educação aqui no DF, efetivo, e nós tivemos um concurso para a Secretaria de Educação do DF temporário, e pela primeira vez eles cobraram conteúdos da área de tecnologia no concurso. aí você fala, pô, professor, tecnologia, e a pandemia, o que a pandemia fez? A pandemia forçou esses profissionais a trabalharem com tecnologia, e durante um determinado período, percebeu-se que houve uma dificuldade muito grande desses profissionais que não estavam acostumados a mexer com equipamentos tecnológicos, um notebook simples, um CPU, eles não estavam acostumados e aí eles tiveram dificuldades, às vezes a gente está lá com uma ferramenta de Zoom, de Meet. Então, assim, hoje, todas as carreiras, não só de TI, elas exigem um mínimo de conhecimento e a forma com que esse profissional é buscado dentro de concurso público mudou, o perfil desse candidato mudou. Se ele não souber o mínimo de tecnologia da informação, ele vai estar meio complicado. do mercado. Eu já levantei essa bola ali no início, mas eu queria falar isso com mais detalhes sobre essa diferença de mercado presencial e online. A gente traz essa tradição acadêmica, poxa, faculdade. Eu acho que grande parte aqui da geração que se formou há 10, 15 anos atrás fez faculdade presencial e aí antes disso todo o nosso histórico como educação é presencial, mas de repente a gente se vê numa revolução em que o online começa a ganhar peso, a ganhar corpo, a pandemia acabou agilizando esse processo e aí a gente tem esse embate aqui. E nós temos também um ponto que é essencial para poder entender isso, que é essa democratização dos estudos. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. No curso que eu trabalho uma turma de um ano presencial custa em média um ticket médio de 7 mil reais. A turma que você vai lá faz a matrícula e estuda um ano para concursos públicos. O maior player hoje de concursos públicos online faz uma assinatura que o cara paga 50 centavos por dia e tem acesso a todo o conteúdo da plataforma independente do concurso que ele queira estudar. Então, cara, olha isso, é mais barato do que Netflix, do que Spotify, do que tudo isso. Aí você fala, pô, se eu não tenho condição de estudar presencial, eu vou estudar online. Por quê? Porque eu consigo. 50 reais, 50 centavos por dia eu tenho. Então, eu vou lá, pago 50 centavos por dia, tenho acesso a esse conteúdo. E aí, a gente se depara com esse termo que ele não é de hoje, ele não é, não fui eu que inventei, mas que ele tomou força, tomou corpo com essa estrutura nova, que é das edtechs. Eu coloquei um conceito de Aurélio aqui, que é a abreviação de Education Technology ou Tecnologia Educacional. São empresas que usam tecnologia para soluções inovadoras. Nesse caso, podemos englobar startups que oferecem cursos online, softwares LMS, plataformas de ensino, games educativos, simulados de realidade virtual, entre outras ferramentas. Ou seja, os cursos online chegaram para poder bater na porta dos cursos presenciais e falar, cara, esse daqui é o futuro. isso daqui vai facilitar a sua vida. Com isso, você não precisa se deslocar quilômetros, pegar trânsito enorme, gastar com alimentação, enfim, fazer tudo isso que a gente faz tradicionalmente, você vai ter isso na sua mão, no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, enfim. Agora, eu quero mostrar para vocês alguns números para vocês se assustarem. sobre o mercado dos concursos públicos. Essa daqui foi uma operação que aconteceu no final de 2020. O Estratégia, naquele momento, o Estratégia Concursos era o líder de mercado no Brasil, voltado para concurso público. Eles receberam um aporte financeiro da Axion de 100 milhões. Um dos sócios, na verdade, ele pegou a parte dele, vendeu e foi ser feliz. O principal, ele foi, pegou o dinheiro dele e foi embora e deixou lá com os outros sócios e com essa empresa aqui, Axion Group. isso impactou muito o mercado. A gente falou, caramba, e agora, o que a gente vai fazer? O Estratégia, empresa de São Paulo, recebeu um aporte milionário e agora os caras vão nadar de braçada e vai embora, não vai ter espaço para mais ninguém. Eles lançaram esse modelo de assinatura, como é Netflix, Spotify, para ter essa aderência no grande público, pessoas que têm menos poder aquisitivo, mas que podem pagar ali um determinado valor para poder acessar determinados conteúdos. E eles, com esse aporte, eles fizeram isso com mais tranquilidade. Eles puderam fazer ali quase um dumping de mercado, colocar o preço lá embaixo mesmo e conseguir vender muito. Isso foi um pavão para o mercado. O mercado olhou para isso e falou, caramba, essas empresas voltadas para concurso público, elas têm alguma coisa muito interessante. interessante para a gente. Final de 2021. O Gran Cursos Online recebeu um aporte de 600 milhões de um fundo de impacto da BTG Pactual. Foi a primeira vez que a BTG fez esse tipo de investimento. São investimentos voltados para a educação, para empresas que pensam em integração e tudo mais. E eles olharam o Gran Cursos Online e falaram, cara, essa empresa é capaz de tratar desse investimento bem. E eles fizeram esse aporte. Tem pessoas, esse número aqui é o número que a gente conhece publicamente, mas tem pessoas que dizem que esse número pode chegar a um bilhão. com outras estratégias de aporte que a BTG e o Gran Cursos acabaram traçando ali no contrato deles. Ou seja, a gente está falando de empresa top 10 da educação. A gente está falando aqui de empresa que vai polarizar o mercado. Empresa que tem potencial de expandir as áreas de atuação dela. hoje, por exemplo, o Gran Cursos não trabalha só com concursos públicos, ele trabalha também com pós-graduação. Existem especulações de mercado que daqui a pouco o Gran Cursos vai trabalhar com graduação. Inclusive, eu não estou nem fazendo merchan, porque eu não preciso disso, mas amanhã o CTO do Gran vai estar aqui, palestrando aqui, que é o Rodrigo Calado. Ele vai estar falando sobre edtex. Ele vai destrinchar um pouco mais aquela partezinha que eu falei de edtex, porque ele é parte de uma. agora eu quero falar um pouquinho para vocês por que esse mercado se tornou tão atrativo. Porque ele traz facilidades para as pessoas. Poxa, não é só porque é barato, não é só porque é prático estudar em casa. É porque essas empresas que estão atuando no mercado de concurso público, elas estão cada vez mais investindo em inteligência artificial em prol da educação, em prol de facilitar o trabalho das pessoas que estudam para concurso público. Às vezes, a pessoa é só concurseira, ela só estuda para concurso público. Mas, às vezes, ela é uma mãe que tem que cuidar de uma criança o dia inteiro. Às vezes, é um trabalhador que sai de casa seis horas da manhã e volta oito horas da noite. E aí, como que esse trabalhador vai estudar para concurso público? Então, as empresas, elas começaram a pensar em estratégias que fizessem que esses conteúdos, eles fossem vistos de forma mais inteligente. E eu vou dar um exemplo prático do que acontece na minha empresa. Esse daqui, essa daqui é a tela home do IMP Planner. O que é essa ferramenta? ela é uma ferramenta de inteligência artificial que faz toda a gestão de conteúdo que o aluno precisa ter, que o aluno precisa estudar. Então, assim, quando você entra na plataforma, você vai colocar o seu nome, a sua idade, para poder a inteligência artificial conhecer o seu perfil. E daí, você vai colocar informações práticas para a plataforma. Quantos dias que você estuda na semana? Cinco dias? Todos os dias? Sete dias? Então, você vai colocar lá. Ah, quantas horas você estuda por dia? Ah, eu tenho duas horas para poder estudar por dia. Então, você vai colocar lá duas horas. E aí, a inteligência artificial vai fazer... Ah, um outro ponto que eu acho interessante. Ela vai pegar ali as matérias que você tem mais afinidade ou não. Digamos que você já estudou informática. Aí, ela vai pegar informática e vai colocar aqui. já estudei. Ah, você já estudou TI? Que é diferente. Informática básica de concurso de tecnologia da informação. Ah, eu não estudei TI. Então, ela vai colocar aqui. E aí, quando ela for fazer o seu planejamento de estudos, ela já vai colocar um peso maior aonde você não tem conhecimento e colocar um peso menor aonde você já viu. Revisão, exercícios. E aqui, ela vai colocar teoria, revisão e exercícios. O ciclo aqui de estudos é maior. E também é de acordo com o que você disponibiliza de horas por dia. Ah, digamos que eu tenho duas horas por dia. Então, eu vou fazer um planejamento, vou colocar duas horas por dia e durante duas horas por dia eu vou fazer um random excess lá e colocar as disciplinas que você precisa estudar para determinada edital. Digamos, TJDFT. Eu preciso estudar direito civil, processo civil, regimento interno. e depois que eu colocar essas matérias de acordo com o que eu forneci de dados a inteligência artificial vai fazer o planejamento e ela vai deixar lá. Aqui, tem a matéria que está como prioridade para estudar. Direito e processo civil com a Patrícia Dreia. Eu coloquei ali o início do planejamento, a quantidade de matérias, a quantidade de horas e a quantidade de horas estudadas, a quantidade da meta e que eu estudei. Então, eu estou considerando que eu coloquei seis horas e estudei seis horas. Aí, ali, está falando que se eu continuar cumprindo as minhas metas, dia 28 do 5 eu vou concluir o meu ciclo de estudos. Dia 28 do 5 é a data da prova do TJDFT. Então, eu vou estar cumprindo o meu cronograma no dia da prova. Então, assim, essa facilidade tecnológica que a ferramenta traz enche mais, brilha mais os olhos da pessoa que quer a facilidade para estudar. Ela fala, poxa, eu vou estudar de casa com uma ferramenta que me auxilia, que vai estar ali mostrando o conteúdo que eu tenho que estudar todos os dias, registrando todo esse meu desempenho em relação às metas. Cara, é isso que eu preciso para eu poder passar no concurso público. Muitas vezes, as pessoas não passam em concurso público porque elas desistem, porque elas perdem o foco, porque elas ficam desanimadas. E a ferramenta, ela é aquele amigo que você geralmente tinha lá no ensino médio, na escola, que sentava do seu lado assim para fazer a prova com você e falava, cara, a gente precisa estudar, senão a gente não vai passar na prova. Você não pode existir. A gente vai para a biblioteca hoje à tarde para poder a gente estudar até a gente aprender esse conteúdo. É isso que a ferramenta faz. Hoje está todo mundo na sua casa, todo mundo sozinho, estudando sozinho, mas a ferramenta vai estar lá acompanhando esse processo junto com a pessoa. Sobre isso, mais um pouco, eu vejo um oceano azul para empresas de tecnologia, para startups de tecnologia, juntamente com o mercado de concurso público. Eu coloquei aqui o exemplo da Tutori, que é a empresa que presta serviço para a empresa que eu trabalho, para o IMP Concurso. A Tutori, ela é uma startup daqui de Brasília que desenvolveu essa solução tecnológica para a gente, o Planner, que faz com que o aluno estude todos os dias com o método, exatamente o conteúdo que ele precisa estudar, exatamente as horas que ele precisa estudar. Só que, se eu fosse narrar quatro ou cinco exemplos de empresas de startups voltadas para concurso público aqui para vocês, eu teria dificuldade. Por quê? Porque as startups ainda não estão olhando para o mercado de concurso público talvez como deveriam. Porque vocês viram, é um mercado milionário, é um mercado que está recebendo aporte de mega empresas. Mega empresas. então, a gente está com uma lacuna aí. A gente tem diversas empresas que estão preparadas para poder receber uma startup, adquirir uma startup, adquirir uma ideia e a gente não tem essa oferta para o mercado de concurso público. Está aí, está quicando, está disponível. além dessa oferta, dessa falta de oferta do mercado de startups relacionada com o concurso público, a gente tem diversas outras questões voltadas ao mercado que estão aí em aberto em relação à evolução tecnológica. quem é daqui sabe, cara, não tem como a gente mensurar aonde que a gente vai parar, né? Qual que é o limite para o uso de tecnologia? Tem algumas plataformas, por exemplo, que colocam vídeos em velocidade que às vezes você não consegue nem acompanhar a voz, mas existe a possibilidade de você acelerar o conteúdo o máximo que você aguentar. Automação de processo de ensino. É isso que eu narrei para vocês. Nós temos tantas possibilidades de automação que basta a pessoa sentar na cadeira e estudar. Você não precisa mais se preocupar com o material, porque o material vai estar lá, o PDF vai estar lá, o vídeo vai estar lá, o planejamento vai estar lá. É como se a ferramenta pegasse na mão da pessoa e levasse ela até aonde ela quer chegar. Aí vai depender da pessoa. A polarização do mercado de concurso, como a gente tem grandes investidores, investidores de bolsa, investindo pesado em algumas empresas, o caminho é se as startups que têm possibilidade, as startups da área de tecnologia, que têm possibilidade de adentrar nesse mercado, não fizerem, a gente vai ter uma polarização de mercado com essas duas grandes empresas que eu citei para vocês, que recebem esses aportes e elas ficam cada vez maiores e as empresas que estão menores nesse mercado, elas não conseguem, simplesmente, elas não conseguem sobreviver. É aquela questão de dumping de mercado. Você tem grandes empresas vendendo grandes produtos por um preço mínimo e a empresa pequena não consegue competir, porque ela precisa ter um ticket médio ali, pelo menos, para poder pagar tudo o que ela está gastando. Então, a gente tem esse ponto. Eu acredito que se a gente tiver mais integração de empresas voltadas para a tecnologia para concurso público, a gente não vai sofrer disso. Mas, se caminhar do jeito que está hoje, a gente vai ter uma polarização lá na frente. E, por fim, eu coloquei aqui, será o fim dos cursos presenciais? Eu acho que os cursos presenciais, assim como faculdades presenciais, eles vão ser artigos de luxo, vão ser para poucas pessoas. A democratização dos estudos, ela caminha com o ensino online, com o ensino barato, o ensino acessível, com você ter capacidade comercial de ir lá e pagar. A pandemia, ela acabou movimentando muito mais isso, ela acabou acelerando muito mais esse processo. Mas, diante desse cenário que eu vejo hoje, eu acredito que nós continuaremos tendo essa estrutura de cursos presenciais, assim como sempre vai existir faculdades presenciais, só que para menos pessoas, em menor escala, e cada vez mais, e daqui a pouco a gente vai ver universidades federais online, você vai prestar vestibular para uma universidade federal online, você vai prestar vestibular para uma UniB online, e você vai estar trabalhando toda essa estrutura, seja acadêmica, seja para concurso, mais forte no online do que no presencial. É esse o caminho da educação. E é isso, pessoal, a minha contribuição hoje para vocês é essa. Quem quiser conhecer um pouco mais de mim, do Williams, pode me seguir nas redes sociais, eu tenho todas essas, LinkedIn, Instagram, Facebook, uso menos, mas uso, e Twitter. Twitter, eu coloco muita coisa de concurso público lá. Inclusive, quando eu estava vindo para cá, saiu o concurso, saiu o concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para médicos e enfermeiros, mais de 300 vagas. Então, não para, sexta-feira, eu pensei que eu ia cestar bonito aqui na Campus Party, tranquilo, e aí saia de tal, e aí eu já estava doido ali com o meu chefe trabalhando. Então, é isso, pessoal, muito obrigado por me ouvirem, muito obrigado pela paciência aí, e se vocês tiverem alguma pergunta, né? Então,